A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, é o dia da nossa escola bíblica, logo mais às 19 horas, estaremos com as cinco classes com os seus professores, a classe de adultos, a classe de jovens, a classe do discipulado, a classe do primário e a classe do bessário, que é os nossos irmãos criancinhas, amém? Então, meus irmãos, lembrando aqui, nós na classe de adulto, nós temos ainda lição à disposição dos irmãos, estaremos estudando a lição de número 2, que traz como título o avivamento no Antigo Testamento. Também é o nosso pastor Elinaldo, pastor-presidente da ADEPA, nosso campo Parnamirim, ele lançou também um livro, junto à CPAD, que os irmãos podem estar adquirindo o livro e a lição. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, até logo mais à noite.